Boa tarde, Vanessa. Boa tarde a todo mundo que está assistindo o Vermais nessa quarta-feira. Isso mesmo, quem quer aproveitar esse fim da semana aqui em Blumenau, não vai faltar programação, porque vai começar hoje o Festival Brasileiro da Cerveja. E estamos aqui com o sommelier de cervejas, o Carlo Bresciani. Boa tarde, Carlo. Eu queria que você contasse um pouquinho das novidades para esse ano. Bom, boa tarde, Vanessa. Boa tarde. A primeira novidade para esse ano é voltar até o festival e a gente poder se encontrar. Eu acho que isso é uma grande novidade já. Fora isso, você tem uma quantidade enorme de cervejarias de várias regiões do Brasil, com uma variedade incrível de cervejas para se provar. Então, quem gosta desse mundo não vai ter lugar melhor do que esse durante essa semana. E com essa chuva que está ocorrendo, tem alguma mudança na programação ou não? Não, continua a programação mantida. A princípio, pelo que a gente está observando, está tudo sob razoável controle, né? Mas está tudo mantido e a programação é a mesma que a gente encontra nas redes sociais, no site, o que foi divulgado. Ai, que legal. E além do festival, a gente tem a feira também, né? Quais as novidades da feira esse ano? Bom, o pessoal na feira retomou com tudo. O pessoal que é fornecedor de tecnologia cervejeira, de serviço, de insumo, e estão trazendo de volta para o cervejeiro o que foi desenvolvido nesse período aí de uma certa reclusão. E trazendo um monte de novidade aí para quem é cervejeiro, nós convidamos para visitar a feira e estar conosco aqui. A escola também está presente tanto na feira quanto no festival. E a gente está aí para conversar com o pessoal e trazer essas novidades aí à tona. E como é que está a expectativa para esse ano? Vocês, depois de dois anos parados, né? Como é que está? Em primeiro lugar, reencontrar as pessoas já é um prazer enorme, né? A gente está com uma expectativa muito boa. A gente sabe que ainda é um ano de transição, né? Mas, assim, perto de um ano atrás ou dois anos atrás, que a gente estava todo mundo trancadinho, acho que está muito bom poder reencontrar todo mundo, voltar a falar de negócio, voltar a falar de cerveja e voltar a encontrar e se divertir com o pessoal. E como é que funciona para comprar os ingressos? Como é que a população compra para vir visitar o festival? Tem que procurar diretamente no site da Blutec. Ali tem o pessoal que está fazendo a venda. Dá para comprar adiantado já para amanhã, para sexta-feira, para sábado. Então, está bem fácil o acesso e tem as bilheterias aqui também, se o pessoal quiser vir diretamente. E dá para ver aqui no fundo que o pessoal está se preparando, está organizando os estandes, porque a abertura é hoje à noite, né? Eu queria te perguntar, quais tipos de cerveja a gente vai ter? Vai ter para todos os gostos? Olha, é difícil você passar por aqui e dizer que não gosta de cerveja, né? A gente vai ter uma variedade incrível aí, são mais de 60 cervejarias, cada uma vai estar trazendo aí de 5, 10, 15 estilos diferentes. Então, você vai ter no mínimo aí uma carta de 500 a 1.000 cervejas diferentes para provar. Obviamente, ninguém vai provar isso tudo. E a ideia principal é que você, ou você já conhece o que você gosta e venha aqui experimentar de outras marcas e tal, ou que você que não conhece, vire aqui experimentar uma ou outra cerveja diferente e encontrar a cerveja da tua vida, né? Ah, isso é muito legal. E também, além disso, vai ter comidinhas que a gente consegue harmonizar. Como que a gente vai saber qual comida harmoniza com qual cerveja? Ah, isso é uma dica que o pessoal das próprias cervejarias vai te dar, né? Porque cada cervejeiro conhece o seu filho, que é a sua cerveja. Então, vai dizer, não, isso daqui pode aproveitar que vai bem com um tipo ou outro de comida. A regra básica é a gente se divertir, a gente fazer o que a gente gosta. Não existe regras absolutas. O que existe é uma certa ciência, principalmente, de equilíbrio, né? Cervejas mais intensas com comidas mais intensas, cervejas mais leves com comidas mais leves. Fora isso, é uma experimentação muito válida também. E hoje vai ser a abertura. Como é que está o coração? Ah, estamos emocionados de novo em poder estar junto com toda essa galera aí que faz parte da nossa vida e que a gente continuava junto, mas continuava de forma virtual, né? O prazer do contato físico é uma coisa que acho que faz muita falta para praticamente todo mundo. E a gente está com muita saudade porque o mercado cervejeiro é um mercado muito unido, muito divertido, onde as pessoas se gostam e gostam de estar junto. Muito obrigada, Carlo. Então, gente, olha quanta opção a gente vai ter para esse fim da semana aqui em Blumenau. para quem gosta de cerveja, para quem é curioso e quer saber mais sobre esse universo. E lembrando que o festival começa hoje e vai até sábado na parte da noite. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Tainá. Muito obrigada. A gente conseguiu saber um pouquinho mais, né, dos bastidores, o que vai ter no evento. Aí com o sommelier, o Carlo Bresciani, sempre nos ajuda com essas dicas. O evento está sendo organizado pela Blutec. O presidente da Blutec, Devlon da Rocha, esteve aqui com a gente falando todas as informações desse festival que o Vermais segue acompanhando até o fim da semana.